Uma reunião entre o Conselho Regional de Enfermagem, o Corém, e a Secretaria de Saúde da capital, que acontece agora, tem como objetivo superar um impasse. As 141 unidades de saúde da capital estão impedidas de distribuir medicamentos à população. A proibição foi determinada por uma resolução da entidade representativa dos profissionais de enfermagem. A decisão do Corém foi baseada em um parecer do Conselho Federal da categoria publicado no ano passado. Segundo os documentos, o fornecimento de medicamentos não é da competência dos profissionais de enfermagem, responsabilidade que deve ser de farmacêuticos. De acordo com o Corém, a norma pretende garantir atendimento seguro e de qualidade à população. Os profissionais de enfermagem não têm habilitação técnica, ética e legal para dispensar medicamentos. A tarefa da enfermagem é manipular os medicamentos e administrar medicamentos apenas. Após a decisão, 141 unidades de saúde de Porto Alegre ficaram impedidas de distribuir medicamentos à população. O serviço funciona apenas em 10 farmácias distritais, que contam com profissionais farmacêuticos. Um desses locais é o posto na Vila Cruzeiro. Para cá, já começam a vir pessoas de outras regiões da cidade em busca de atendimento. Mais cedo, Daniel foi no posto Pitoresca, no bairro Partenon. Lá, ele costuma retirar os remédios da esposa para o controle do diabetes. Mas, desta vez, foi diferente. Hoje eu passei o dia todo correndo e não consegui os medicamentos. Consegui um medicamento só, ali no posto modelo. A Secretaria Municipal da Saúde diz que, desde que o sistema foi criado, a distribuição de medicamentos é feita por profissionais da enfermagem. Mas, ao saber do parecer publicado no ano passado, um concurso público foi realizado para o chamamento de farmacêuticos. Ao todo, são 40 profissionais, mas seriam necessários cerca de 160 para manter o atual serviço de fornecimento de remédios. Hoje, nós gastamos, com medicamento para a população de Porto Alegre, de 2 milhões a 2 milhões e meio. E, se a gente precisar colocar farmacêuticos em todos os serviços de atenção primária e saúde do município de Porto Alegre, nós teríamos que colocar mais 1 milhão e meio. Isso é mais do que a metade do valor que a gente coloca e, para nós, hoje, é impossível.